Na penumbra do palco, o coração açoeira, sinto na pele a espera sincera, com tanto ruído, ouço apenas o silêncio em eco, e somente espero em vão, enguindo em seco. Passos, hesitantes, no entanto corajosos, os espectadores cada vez mais ansiosos, na alma vive o clima que sinergia, estou finalmente envolvida na dramaturgia, a música ambiente, enfim, para, sei que está na hora de mudar de cara, tantos meses esperei por este momento, não prometerei que voo com o vento. O pano cai, como um passarinho, todo o nervosismo fugiu, uma nova alma no meu corpo emergiu, relembro assim a inigualável sensação de pisar um palco com o outro coração. Agora já não sou o que sou, sou o que a arte em mim formou. Ser quem eu quiser Um poema da minha autoria, Margarida Sapreira 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 Obrigado.